Rachel Sherazade ficou 11 anos no SBT e se tornou referência para o jornalismo no canal. Após sua relação com a emissora de Silvio Santos chegar ao extremo, ela foi demitida por meio de um e-mail. Agora, a jornalista julgou Silvio Santos na justiça e está exigindo 30 milhões de reais de indenização e direitos trabalhistas. De acordo com informações do jornal Extra, Rachel Sherazade entrou com uma ação trabalhista na terceira vara do trabalho de Osasco, localizada na Grande São Paulo, há cerca de um mês. No processo que está ocorrendo na justiça contra o SBT, Rachel está alegando que mesmo sendo contratada como uma pessoa jurídica, ela desenvolvia obrigações comuns a qualquer outro funcionário de carteira assinada. Entre essas funções estão plantões, horas extras e jornadas maiores nos 11 anos. Vale lembrar que as queixas são referentes ao período que ficou responsável como apresentadora do SBT Brasil. Na emissora de Silvio Santos, Rachel Sherazade recebia um salário de 200 mil reais, mais um auxílio moradia de 30 mil reais. Por mês, agora, a jornalista quer certificar o vínculo que teve com a empresa e pede o pagamento de direitos trabalhistas. Vale ressaltar, que quando saiu do SBT em 2020, após não ter seu contrato renovado por conta do seu posicionamento sempre contrário ao governo Bolsonaro, ela deixou o SBT Brasil em setembro sem sequer dar um último adeus aos seus telespectadores. Antes de ser demitida oficialmente do SBT, o relacionamento conturbado entre Rachel Sherazade e o canal já estava estremecido. Antes musa da direita, ela passou a ser tripudiada por conta das suas opiniões contrárias ao do governo, que tem o SBT como um aliado. Participe agora do grupo do TV Foco no Telegram e receba tudo sobre BBB. Clique aqui. Clique aqui. Clique aqui.